Então, vamos falar dos vilões mais puxas dos filmes de anime? Ah, dos filmes de anime. Não sei, mano, não vem nenhum na minha cabeça, não. Lembra? Vocês sabem algum vilão que é otário, é trouxa, que vem na cabeça de vocês? Na minha cabeça não vem nada, não, mano. Pode falar que não vem? Tem o Broly. Esse aqui é dos filmes. Aquele Broly lá, velho, robô. Muito ruim, mano. A quem goste, a quem deteste filmes de anime. Todos os de Kimetsu, cara. Eu odeio Kimetsu no Yaiba. Aonde? A casa muito pica, tá? O Broly gigante feião, então. Bill Broly, Bill Broly, mano. Cara, Bill Broly é cebozeira. É o do trem? É o do trem. A história é muito bom, o personagem é muito carismático, a casa é muito foda. Então vem comigo, porque hoje nós iremos falar sobre os vilões mais bucha dos filmes de anime. Aqueles vilões patéticos que com certeza demoraram uns 10 minutos pra criarem toda a lore dele. No último vídeo eu falei, eu falei, dei minha opinião sobre Naruto, falei que é um dos melhores animes que eu já vi, que é muito bom, só que cagaram o final e os comentários é só pô, caralho, maior fanboy de Naruto, maior fanboy de Naruto, defendendo Naruto. Falei, caralho, falei, usei a maior crítica de todos os tempos. Falei mal o que tinha pra falar mal, e os caras lá, o fanboy demais, defendendo, defendendo. Pô, Naruto é bom, mano. Vou chamar aquilo de lore. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no X, ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos... Eu pulei a enrolação. Para falar a verdade, os filmes do Mahiro Academia nunca foram... Ei, sexo? O filme de Boku no Hero é muito horrível, mano. Os to... Não, não é nem os vilão, não é nem os vilão. Os filmes de Boku no Hero é um desperdício de dinheiro, boy. Eles até têm cenas maneiras, mas no geral eles são bem esquecíveis. E o ponto mais baixo desses filmes normalmente são os vilões que literalmente só estão ali porque o filme precisa ter cena de ação. E o escolhido pra aparecer nesse vídeo é o Wolfram. O vilão do primeiro filme do Mahiro Academia, que é aquele tipo de antagonista que você não lembra de nada sobre ele, exceto a forma como ele é derrotado, que de fato é bem legal. Eu nem lembro. O roteiro até fala que ele tem um envolvimento com o Wolfram, que é o grande vilão do Mahiro Academia, pra meio que provocar aquela sensação de perigo artificial em quem tá assistindo. Só que o problema é que o Wolfram não tem presença alguma. Ele não tem carisma, ele não tem personalidade... Parece aqueles vilão que tem pra desaparecer só pra ser derrotado por um herói genérico. Verdade. Ele não tem um único traço... Nem é canon. Ai, que tá, boy. Marcante. Ele é só um vilão aleatório que existe. Ele até tem os poderes maneiros de controlar o metal, mas de resto, ele é extremamente genérico. Até a motivação dele é rasa, sabe? A única coisa que ele quer é encher um rabo de dinheiro. O cara é o seu siriguejo, tá ligado? Eu sou um homem simples. Eu só quero entupir o meu furigo de dinheiro. Eu só quero também, eu. É um vilão tão esquecível que eu só vim lembrar dele agora pra fazer esse vídeo. O Wolfram é praticamente um NPC que chamaram de vilão. É um personagem 100% meia boca. Muito ruim mesmo. O cara é uma planta. Agora, eu sei como aumentar o preço desse dispositivo. Eu vou poder cobrar o quanto quiser se eu conseguir matar o herói no meu... Lembrei também, ô, mano. Aquele vilão do filme do One Piece. One Piece Gold, tá ligado? Aquele vilão lá. Ser bozeiro. É o que tem o poder de dinheiro, mano. Transformar dinheiro em a coisa lá, mano. Meu compadre. O Zé tá aí foda. O Zé tá muito foda. Zé tá muito foda. Agora, aquele do Ouro lá é ruim. Aquele do One Piece. Só que no cu. Que te date? Naruto. Quem é esse, mano? Os Guardiões do Reino da... Quem porra é? Não, aí... Ixi, Maria. A boa crescente. Ih, agora Naruto também ficou. Ó. Tem algum filme do Naruto que é bom? Aquele do Começar a História do Boruto. O filme é bom, tá ligado? As animações é bonita, mano. Nossa, que... Agora, outro... Ixi, Maria. Eu gosto daquele filme... Que o Tobe coloca eles num mini Tsukuyomi infinito. E naquele mundo lá, os pais do Naruto tá vivo. Aquela ali eu acho legal, mano. Aquela ali eu acho interessante. A morte do Naruto é da hora? A morte do Naruto eu nem lembro. Filme ruim, cara. Uma coisa que é consenso é que os vilões dos filmes do Naruto são intragáveis. É, os vilões é ser bons mesmo. Até os filmes que são bons, eles conseguem ter vilões idiotas. Mas o Ichidati, ele é especi... Eu nem lembro quem é esse. Eu queria tirar minha raiva nele e agredindo esse cara, meu irmão. E tem o irmão do mal do Naruto? Então, é... Esse é o Mema. Ok? Agora, é ridículo. É ridículo esse nome. Ridículo, mano. Como o Naruto, ele é a parte... Uma parte... Uma parte do Lámen. Aí ele vai naquele mundo lá. Aí o Naruto daquele mundo lá é a Mema. É o Mema. É outra parte do Lámen. Boy! Ele é o vilão do filme 3 do Naruto clássico, que pra muitos é considerado o pior filme da franquia Naruto. Sinceramente, eu acho o filme da prisão de sangue pior, mas... Eu também... Eu odeio. A prisão de sangue. Eu odeio. Eu odeio, mano. Caralho, que filme... Não, eu assisti esse filme. Eu achava que esse filme, ele era infinito, boy. Eu ficava... Essa porra não acaba, não. Esse aqui não fica muito atrás, não. E o vilão de Os Guardiões do Reino da Lua Crescente é uma das mais puras e genuínas personificações do que é um vilão bucha. Pois é. Aí eu tô aqui usando... Fala o mal e eu ganho lá, ó. O fanboy de Naruto defendendo. Cara, são uns merda, viu, mano? Pra olhar pra cara desse puto, tu já nota que isso aqui é um personagem genérico e sem alma feito por um estúdio que tá tentando imular o estilo artístico do autor original. Apesar dele ser o grande vilão do filme, ele não é o principal antagonista da história. Na verdade, ele é um mercenário que foi contratado por um... Carai, que mão horrível. Que mão feia, mano. ...ministro que queria dar um golpe de estado no Reino da Lua. E a missão dele era matar o Rei Verdadeiro e toda a sua família. Tomar o reino, basicamente. Então, resumindo, o super vilão desse filme é um pau-mandado de um outro cara. O que não seria um problema caso a entidade tivesse uma boa história como o Zabuza, por exemplo. Deveria ter um filme contando a história do Zabuza, mano. Seria legal. Vou mentir. O Zabuza era foda. Porque contava a história dele, tá ligado? Mas trazia mais diferente, mano. Uma animaçãozinha com o Zabuza participando daquele exame lá que ele matou todo mundo. Caralho, ia ser da hora, mano. Porque o Zabuza é um vilão muito amado, tá ligado? Ia ser foda pra caralho. É óbvio. Tipo, a gente poderia saber os pensamentos dele, desde criança até ele grande, quando ele pegou o Haku. Que ele tentava se enganar, que usava o Haku só como ferramenta e tal. Como, quais foram os pensamentos dele quando o Naruto fez aquele discurso pra ele. E seria muito da hora, mano. Essa não é a realidade do nosso vilãozão aqui. Eu sou merda! A única lore que a gente sabe dele. Teve um antichato do Minato. Poderia ter do Zabuza também, então. Ele é que ele era um ninja renegado e tava passando a necessidade. Até que um dia o ministro contratou ele pra fazer a missão desse filme e pronto. Os cabelos estão parecidos com o do Chud. Essa é a comovente história do vilão. Ele passava a necessidade. Eu comia calama. E aí você pensa, meu amigo. Eu amo esse vídeo. Digo, pro maluco ter sido escolhido pra matar o rei e tomar um país no mundo de Naruto, é porque esse maluco deve ser um ninja bem brabo mesmo, né? É, eu não colocaria tanta esperança se eu fosse você, jovem. Não é nem só os flashbacks, boy. Ah, mano, aquela temporada daquela mulher do cristal. Eu tenho vontade de morrer, mano. Tipo assim, realmente pra fazer uma missão dessa o cara... Não é nem flashback, é normal. É a história normal. Aquela temporada... Tem que ser muito brabo. É o do Sambi, né? A temporada do Sambi. Meu compadre... Só que esse indivíduo aqui, além dele ter uma habilidade merda, ele ainda por cima tem uma outra cartada que é tão roubada que faz até mesmo um vilão horrível como ele ter grandes feitos. Ele tem o roteiro do lado dele. O grande truque desse maluco é basicamente cortar um inimigo com uma kunai envenenada que acaba deixando o oponente meio lento. E se aproveitando disso, ele vai lá e transforma a vítima em pedra com uma luvinha vagabunda que ele tem. Muito ruim. Lembra esses novos inimigos do Boruto. A luva dele consegue fazer umas maluquices com pedra e... É só isso. Quê? É o inimigo padrão do Boruto. O cara tomou o país e deu um cacete no Kakashi com veneno e uma luva. Que roteiro é esse, bicho? Na época eu escrevi uma carta pro cara que fazia Naruto e falei que tava errado isso daí. E ele é tão... É verdade. O Xanon também era fã boy do Naruto. Não o Xanon falando em Naruto não, boy. Puxa, aqui no final ele ainda conseguiu ser morto. Não, o Xanon hoje em dia é só política, né, mano? Mas antigamente... Antigamente era só anime e... League of Legends. Pelo Naruto que mete um Rasengan na cara dele. Esse é beta! E o caba joga no League of Legends. Enquanto o próprio Naruto tava montado em cima de um gordo. Mano. Eu lembro desse filme. Tem uma cena muito tosca dele desviando uns golpes que virou meme, então. Eu quero ir embora. Vamos chamar. Puta que pariu. Não bastando o cara tomar uma surra do Naruto criança que só tinha uns três jutsu. Naruto ainda montou em cima de um gordo pra matar ele, cara. Na moral, que vilão bucha do caramba. Bicho, é porque a gente vai lá assim, mas não dá pra... Naruto criança era pelão. Imagina o cara lutando... O filho da puta fazia mil, mil clones, mano. Imagina a pessoa lutando contra mil clones, boy. A extinção tem que chegar pra esse cara, velho. É o jutsu que cobre quebrado pra desgraça. Pierre King. O filho da puta faz um rasegão com cada um ainda. Como é, tá? Mano, toma no cu. E One Piece Clockwork Island Adventure. Esse aqui é um dos filmes mais antigos e obscuros de One Piece. E ele sequer ganhou dublagem, por exemplo. Eu não lembro qual é. E o grande vilão desse filme, ele é bem... Eu não lembro desse filme. Veio pra desgraça, velho. Ah, é porque pode ser que eu não vi. Os filmes mais pra trás, eu só não quis ver mesmo. Parece um serigueiro. Tipo, visualmente ele é um vilão padrão de One Piece. Só que o que me incomoda bastante é justamente o fato dele ser extremamente idiota. Basicamente, ele dominou a ilha Clockwork, que é uma ilha de mecânicos. E ele obrigou esses mecânicos a construírem pra ele uma arma de destruição em massa chamada canhão do rei. E com essa arma, ele vai navegar pelos mares e vai usar ela para poder se tornar o rei dos piratas. Meu Deus! É. O grandioso plano desse idiota é usar um canhão pra se tornar o rei dos piratas. Ele vai conseguir. Boa sorte! O último que tentou fazer isso não terminou muito bem. E além de ter esse plano estúpido, esse Birking ainda por cima é um gato raivoso. Porque ele passa o filme inteiro tentando casar com a Nami. Ah, mas aí também. Quem não é já e quem não quer, né? Aí quem não quer. Ele fica maluco quando vê a Nami e fica tentando conquistar ela. E aí no final... Ah, o cara vai nos exercícios físicos aqui. O Nami começou forte. Quando ela rejeita ele, ele fica muito puto. Ele mete uma porrada na Nami. Preciso ver esse filme. Preciso ver esse filme. Preciso imediatamente. Nami e depois ele ameaça que vai matar ela. O cara crucificou o Sanji e o Sop. Nem fudendo. Cara, esse filme é bom. Como é que ele tá falando mal do filme? Como é que ele tá falando mal desse filme? Sem falar que ele ainda conseguiu a facente e ser morto pela própria arma que ele ia usar pra ser o rei dos piratas. O maluco morreu pra própria arma, cara. Que pariu, que vilão burro, velho. Que filme é esse? Que porra de filme é esse? Que porra de filme é pra mim? Eu tenho assistido todos os filmes dos Cavaleiros do Zé. Olha o dico, mano. Torei esse filme e achei a coisa mais genial do mundo. Eram os Cavaleiros de Atenas saindo na mão com o próprio capirota em pessoa. Então. Como que isso não é? Eu gostaria do filme do Abel. Caralho, o filme do Abel. Meu compadre. O filme do Abel. Era uma delícia pra assistir. Caralho, que filme bom, mano. Era irado, tá ligado? Minha avó me... O Deus Sol, cara. Muito foda. Eu ainda assisti Cavaleiros do Zodíaco, os Guerreiros do Armageddon, quando eu era criança. Vai queimar! Vai queimar com o Zanquim Jesus! Só que aí, quando eu era adolescente, ali por volta de uns 15, 16 anos, eu resolvi reassistir esse filme de novo. Eu não lembro qual é esse. Dovo. E foi aí que eu me toquei que esse filme dos Guerreiros do Armageddon, na verdade, era péssimo. O roteiro não faz o menor sentido. E o Lucifer era um vilão horroroso. Meu amigo, que filme ruim! Eu não lembro desse. Por ser quem ele é, você até pensa que ele vai aprontar umas coisas bizarras com os Guerreiros de Atena. Tipo, o início do filme já começa com os capangas dele matando os Cavaleiros de Ouro. Os Cavaleiros de Ouro morrem em todo filme, pô. Todo filme dos Cavaleiros de Ouro começa morrendo, boy. Como se não fossem nada. Então imagina o quão sinistro esse cara é. Sendo que não, ele não é sinistro. Ele parece mais uma fusão do Jon Bon Jovi com uma boneca Barbie. Meu Deus, como eu sou bonito! Esse é dos Cavaleiros de Prato. Sabe por que eu tenho raiva da Atena? É porque todos os deuses, eles lutam, tá ligado? Eles lutam. E normalmente eles lutam contra o Seiya com a armadura de Sagitário. Por que a desgraça da Atena não luta? Mas eu sou filha da puta! Longo da história, só que em vez desse mané matar a Atena logo... Não, Atena! Você não vai morrer tão fácil, não! Você vai subir toda essa torre aqui e pisar... No Lost Canvas, luta! Preciso ver o Lost Canvas. Eu tenho raiva da Atena do... Do... Do Ômega. Sente ser Ômega. Aquela Atena ali não me desce. Eu já sei que muita gente não gosta do Lost Canvas. Ou... Do Ômega. Eu gosto do Ômega. Nem existe Ômega aí, ó. Eu gosto do Ômega, mano. Não vou mentir. Que ensinação esse vídeo! Aí o filme inteiro é esse comédia sentado numa cadeira enquanto a Atena pisa em espinho. É porque é outra vibe, tá ligado? É realmente outra vibe. É, é, é... Tipo... É Cavaleiro de Zodíaco, mas é como se não fosse Cavaleiro de Zodíaco. É tipo um anime baseado nos Cavaleiros de Zodíaco. Mas eu gosto. O início é bom. Não, mas aí que tá. Eu prefiro uma pra frente, pô. A saga da... A saga Parasite. Parasite. É minha favorita. Que é os Capanga da... Os Capanga... Os Capanga da... 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 Da Palace. Cada um representa três Cavaleiros de Ouro. Aí precisa de três Cavaleiros de Ouro pra vencer um. Aí o Ick mata um sozinho. O Ick é muito... O Ick é muito foda. Ele se quer chegar a lutar durante o filme. Ele implementa o melhor Cavaleiro. Filme, cara. Aí no final, quando ele finalmente levanta da cadeira... Que é isso? Que é isso? Essa encoxada. É, mas é o Ick, não tem como. Barão, eu sei que tem uma temporada. Tá todo mundo lutando contra um cara lá. Que destrói a armadura, tá ligado? A armadura dele tem um poder que ele destrói. Ele pulveriza qualquer coisa. Aí ele sai destruindo um monte de armadilha, tá ligado? E todo mundo acha que o Ick morreu. Porque o Ick lutou contra o cara lá. Meio que destruiu a arma dele. E desapareceu. Aí todo mundo acha que ele morreu. Do nada, o Ick aparece lá, tá ligado? Aí o cara destrói a armadura do Ick. A armadura reaparece. Ele destrói a armadura do Ick. A armadura reaparece. Ele destrói a armadura do Ick. A armadura reaparece. O Ick fala, toda vez que você destrói a minha armadura, ela volta mais forte. Porque eu sou o Fênix. AVE! Fênix! Bish! O cara destrói. E você fala, tá, pô, esse cabo é foda. Você aveste a armadura de Sagitário, como em todo o santo filme de Cavaleiros do Zodíaco. Faz uma oração pra Deus e mata o pata rachada com uma flechada no peito. Eles descaram o cara, velho! Mas aí que tá, mano. Todos os vilões dos filmes dos Cavaleiros do Zodíaco. É derrotado pela flecha de Sagitário, boy. O cara não aprende. Nem teve luta, bicho. O pior que todo filme é igual, né, mano? Você ia estar perdendo lá, a armadura de ouro vem e cobre ele e ele vai lutar. O maluco ficou sentado o filme inteiro e quando finalmente levantou da cadeira, ele morreu com um golpe, bicho. Um golpe, mano. É, aí é putaria mesmo. Muito bucha, cara. É putaria mesmo. Cara, não tem nem o que falar. Eu farei com que você deixe de existir para sempre. Aí, ó. Eita, hein. Qual será esse filme? Qual será esse filme? Volte para o inferno, Lucifer! Não! Não faça isso, Pegasus! Covarde, filho de uma puta! Barão, sabe quem é foda? É o Saga. Tu é do... O Saga é muito foda. Meu pai, eu tava vendo um clipe do Pokémon essa semana. Aí, é um episódio, parece que o West tá possuído. Não sei das quantas, tá ligado? Aí, na voz do West possuído, colocaram... Colocaram a voz do Saga, mano. Putaria da porra. Aí, eu vi só... Ele andando, tá ligado? Se comentar do vídeo, ela... Use explosão galáctica, Pikachu! E trilogia do Dragon Ball Z. Olha só, chegou a hora da gente falar do Cell Max dos anos 90. Esse aí não dá, mano. Os caras ficam puto quando eu falo isso, mas é a verdade. Foi mó aí. Tá achando ruim? Vem aqui, glube, glube. E que? E que, barão? Aí, o cara se perdeu aqui. Aqui se perdeu demais. O Broly da Toei, também conhecido como o Broly do Dragon Ball Z, ele tem quase todas as características de um vilão bucha. Sabe o que é foda? Esse primeiro Broly eu gosto. Esse primeiro... Não, na moral. Assim, a história dele é ceboso. A história dele é cebozeira, mano. Ah, ele odeia o Goku porque o Goku ficava chorando na manjedoura. Mano, vai tomar no teu cu. Realmente, o motivo dele odiar o Goku é uma cebozeira. Mas, o primeiro Broly é muito apelão, barão. O bicho não... Caralho! Ele pega a cabeça do Trunks aqui, ó. E sai arrastando o Trunks. Não sei, não lembro agora se é o Trunks que ele faz isso. Sai arrastando a cabeça do Trunks nos prédios. Joga o Piccolo. Aparece ele. Tá um murro descendo no Piccolo. O Piccolo cai no chão desse jeito assim, ó. Ah! Ele vem correndo. Dá uma bicuda no Piccolo. Você fica aí... Tá, porra! Caralho! É no Gohan? Mano, não dá, mano. Esse Broly aqui, ele realmente é um berserker, tá ligado? Porra! Ele não tem um visual ruim, até porque foi o próprio Akira que fez o design desse cara. E realmente ele é bem estiloso. Agora o resto... O filme dele é um lixo. O filme é ruim. O filme é ruim. O Broly não é. Tipo assim... Personagem como vilão, porque ele é burro. Ele só é burro. Ele entra no modo berserker lá. E foda-se. O Broly é foda. O filme é ruim. A animação do filme dele é ruim. A motivação do Broly é uma piada. Ele é uma tábua como personagem e ele morre de um jeito tosco. Eu não lembro qual é a morte dele. Não, mas a galera jogou o poder pro Kakaroto ganhar dele, né? Eu lembrei agora. Galera, tome o meu poder, Kakaroto. É tipo um Gekidama, só que não é um Gekidama. O único motivo pra defenderem esse boneco é porque ele tem uma skin maneira. É só por isso. Ele é bonito. Nada. Ele lutando é muito absurdo. Ele lutando é muito absurdo. Boneco ruim com design... Mas eu prefiro o novo Broly. Caralho, o novo Broly também é show de bola. Ele não fica aquele... Ele não fica esse monstrão todo, né? Mas o bicho que é... O bicho é apelão demais, mano. Tu é doido, mano. Legal. Não, eu... Cara, eu amo esse personagem. Cara, é o melhor Sayajin, barão. Simplesmente o melhor Sayajin. O Broly. O Broly. O Broly. Que nem os meninos do sítio falavam. Eu lembro. Eu lembro. Uma vez eu fui no sítio. E a galera tava jogando Dragon Ball Budokai Tekaxin 3. Aí, lá, eles tinham a regra. Não poderia jogar com o Broly. Não podia. Naquela locadora, era extremamente... Estritamente proibido jogar com o Broly. Não pode. O Broly é um Sayajin. Quando o bebê, ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato. E agora ele dá rolês por aí com seu pai, destruindo coisas pelo universo. Porque o Broly é um doente. Ele é mal porque sim. Ele gosta de ser mal. E isso faz ele feliz. E ele tem um ódio mortal do Goku. Porque quando eles eram bebês, o Goku chorava muito alto. E o Broly não gostava. O visual do Broly é muito lindo. Não tô zoando. É, agora nos outros filmes não dá pra defender esse Broly aí, não. Ele vira qualquer coisa. O Broly tem um ódio mortal do Goku. Pô, ele perde pro Goten e Trunks. O Trunks. Ou é o Goten ou o Trunks mija na cara dele. Porque quando ele era bebê, o Kakaroto atrapalhava o soninho dele com o choro ensurdecedor. E isso traumatizou tanto o Broly ao ponto de ele ficar completamente descontrolado só de olhar na cara do Goku. Meu Deus do céu. E esse cara tem fãs ainda. E a personalidade dele, meu amigo. Sabe o Cell Max do último filme do Dragon Ball? Que é um bicho sem cérebro que só... E pra mim isso aí nem existe. Bate. Isso aí nem existe pra mim, não. Grita. Então, imagina o Cell Max do jeito que ele é... Mano. Pior que é porque botaram o Cell, mano. Botar-se o Freeza, ele tinha descido a nova transformação do Piccolo e do Gohan na porrada, viu, barão? O Gohan, nossa, nova transformação. Vou descer o caceto no Freeza. Tomava um pau. E sendo... Acabou. O Sayajin falando Kakaroto. Porra, eles poderiam ter feito um negócio novo com o Cell, mano. Na moral, o Cell é um vilão tão bom. Pichai que tá. Os vilão do Dragon Ball é muito bom. Da saga, tá ligado? O Freeza, o Cell, o Majin Buu. Tu é doido. Muito foda, mano. Tanto que agora eles reaproveitaram o Freeza. Que agora ele é um dos personagens jogáveis, né? Assim. E o Majin Buu já tava lá desde sempre. Tanto que tem até a nova reencarnação também, que é o Ubu. O Ubu, né? Agora tem que trazer... Botaram o Broly? Faltou só o Cell agora ficar do bem também. É aproveitar. Então, faltou só o Cell agora ficar assim. Do bem entre aspas, né? O Freeza não é do bem. Mas ele já tá pra gameplay ali, pra nós. Broly do Dragon Ball Z. É só isso que ele faz. Ele bate, grita e fala Kakaroto. Você está falando merda, seu Nutella. O Broly do primeiro filme, ele fala sim. E ele tem frases de efeito incríveis que deixa... Chama todo mundo com medo. Ele era brabo. Isso é uma mentira do caralho. Ah, é mesmo? Então vamos dar uma olhada. É verdade. O Vegeta e o Piccolo eram vilões também, é verdade. Nada, nas melhores frases de efeito do... É bom que nada se perde, né? Broly, tem até um compilado aqui. Melhores frases do Broly em classe. Nem fudendo. Então vamos dar uma olhada. Broly, não dá pra ser mais racional. E o que é ser racional? Eu sou o Monstro Infernal, é? Está enganado. Sou o próprio demônio. Caralho. Caralho, como é que fala mal? Olha, tá barra. Que homem. Puta que pariu. Esse homem é fantástico. Broly aqui. Vilão raiz de Dragon Ball. A frase que mostra que ele é mal de verdade, é ele falar que é o diabo. Nossa. Agora sim eu me convenci que ele realmente é uma ameaça. Ele falou com todas as letras que ele é o próprio cramulho. Eu não vou te perdoar. Só pessoas realmente ruins falam isso. O maluco é perigoso, galera. Cuidado. Ele falou que é o capiroto. Olha o demônio. Eba, esse braçalho é do Trunks, viu? Ah, mas o Broly novo também só grita quando tá lutando. Esse Broly é fantástico. E você não fala nada, seu Nutella. O Broly novo é praticamente o Hulk. Se ele ficar com raiva, ele perde a sanidade. É dito que ele literalmente age como o Osaru quando ele perde a consciência. Muito foda. Então... Eles poderiam... Eles poderiam usar... Não sei se sua galera vai ser... A favor. Ele poderia usar uma nova transformação pra ele. Aquela transformação daquela animação que o fã fez, tá ligado? Que era uma mistura de Sayajin com Osaru. Caralho, ia ser foda, hein? Porque ele realmente perde a sanidade todinha, mano. Você quer que ele fale o quê, bicho? Eu não sou racional. Pô, eu tô vendo que ele não é racional. O cara é o Osaru, cacete. E esse merda aqui? Qual a desculpa pra ele ficar... O filme inteiro. Ah, esqueci. Porque ele é o demônio. Ele é o pata rachada. Não, não vou fazer isso, não. É óbvio. Tiago! E isso que eu tô... A transformação do Dragon Ball agora é só mudar o cabelo do cu. Inspirar no Felipe Neto. Falando só do primeiro filme, porque no segundo e no terceiro... Não, aí não dá. Esse desgraçado não tem uma única linha de diálogo. Eu gosto da... De como o Broly 2 é destruído. Que é com o Kamehameha do Gohan e do Goten. Acho muito bonito. Acho... Acho esse poder muito lindo. Eu sempre achei... Eu sempre achei muito foda esses ataques combinando, tá ligado? O Goku e o Gohan matando o céu. O Goku ou o Gohan. E o Goten usando esse Kamehameha. Eu sempre acho muito legal. Acho muito bonito. Ah, mas ele tem outras frases de efeito também. E elas são incríveis. É mesmo? Então vamos dar uma olhada, então. Mais um inseto nojento disposto a morrer. É isso aí. Naturalmente, o lixo nunca deixará de ser lixo. Esse cara é o rei do sexo. Ei, boy! Nossa, um vilão de... De onde é isso? De onde é isso? Leozinho e X? Eu amo o Vegeta. Na moral, o Vegeta é muito foda. Isso aqui é Broly, mano? Isso é Broly, mano? Ué, porra! Nem café eu bebo, café não. Eu só queria oferecer um café. Esse Kamehameha é bom. A frase que o planeta inteiro conhece e que com certeza foi forjada pelos deuses do roteiro de tão elaborada que essa frase é. Senhoras e senhores, a melhor frase do Broly da... Apenas later. ...toei. Apreciem. O Broly da Toei é um boneco ridículo. E eu falo boneco porque nem dá pra chamar o Broly da Toei de personagem. Ó o Broly, mano. É como eu acabei de mostrar pra vocês. Ele é só uma coisa. Uma coisa que bate e grita. Olha isso, olha isso, cara. Ele pulou o chute que ele dá no pico. Não tem diferença entre ele, o Cell Max, o Hildegang e esse bucha aqui que ninguém sabe falar o nome. Isso é de que mesmo, hein? Isso é da onde? Eu lembro dele, mas eu não lembro de que é não, mano. Isso é de que filme? Isso é do qual, mano? Eu não lembro. Jogo e filme. Não, esse último eu não sei, não. O último. O outro ali, o Hildegang, eu lembro. Ele aparece no... No filme do Tapion. Nem lembrasse o nome dele era Hildegang. Pra mim era só a baratona. O nome dele. É do Dragon Ball. Porra, aí tu me ajudou, calma. Aí realmente... Mano, isso é do que? Aqui é uma máquina que foi criada pelo cientista do Sofurudinho, o Dr. Raiz. Aparece pela primeira vez como um chefe secreto no videogame Dragon Ball Gaiden. Sim, é um antagonista do Alva Dragon Ball. Plano para erradicar o ensaiadinho. Eu não sei qual é esse, mano. O que muda é a skin e o tamanho. E também tem a diferença de que o Hachaka não tem fã-bói que vai vir aqui nos comentários. Acho que isso é bozeira. Em comentários falar que ele é um vilão raiz de Dragon Ball. Já teve gente aqui no canal usando psicologia. Eu nem lembrava disso, desse boneco. Pra defender o brulho antigo. Eu lembro, teve, mas eu não lembro de onde é. Meu Deus do céu. Vocês acham que eu sou bobo? O cara usando... O filme do Charnemba é bom, mano. Psicologia pra defender um personagem mal... Eu gosto do filme do Charnemba. Escrito. É incrível, cara. Então depois dessa, não tem discussão. O brulho antigo é muito bucha. É um boneco que só grita. Ele conseguiu ser morto pelo poder da amizade. E o Trux ainda deu uma mijada na cara dele. Aí. Dito isso, o brulho da Toei é bucha. Caralho, fiz um vídeo de 14 minutos e rendi 30. Aí é foda. E barão, aqui a gente... Nós demos aqui, viu? Aqui nós fizemos foi dar mesmo, rapaziada. Nessa aqui a gente fez foi dar mesmo. A opinião, mano. Nessa aqui a gente deu demais. Mas a gente tem que parar de dar. Parar de dar, viu, barão? Abos!